Olá pessoal, eu sou Sinata Cordeiro, corretora de imóveis em João Pessoa e se você quer ficar por dentro do mercado de João Pessoa e morar na praia, você precisa assistir esse vídeo E acompanhar o nosso canal, hoje estou num apartamento em Tambaú com 3 quartos, 88 metros, andar alto, posição super ventilada Posição nascentes, sol da manhã e o prédio fica pertinho do Colégio Motiva, numa localização maravilhosa e eu vou mostrar tudo para vocês Vem comigo! Chegando aqui pessoal, já entrando no apartamento, olha essa sala, que sala ampla, uma sala bem ampla, possui imóveis já planejados aqui Olha essa sala como é ampla, foi algo que me chamou a atenção logo quando entrei no apartamento Essa mesa aqui é uma mesa bem grande, olha esse espelho até o teto, certo? E aqui também a varanda me chamou a atenção, porque é uma varanda também bem espaçosa para um apartamento que possui 88 metros Vou até vir aqui para esse lado da varanda, olha como é ventilado, muito ventilado inclusive Olha aí o tamanho da varanda Posição nascente gente, o mar está aqui, certo? Olha aí, tem um espelho também aqui E aqui nesse quarto, que é o quarto da suíte, eu já tenho acesso Eu vou por aqui para que vocês entendam melhor o espaço desse apartamento Tem um ponto de ar na sala, o que vão ficar gente, são os móveis planejados, tá certo? E aqui os quartos, que são três quartos, vou logo aqui na suíte Essa aqui é a suíte principal, que também, ó, possui móveis planejados Ponto de ar condicionado, um guarda-roupa Certo? Olha o tamanho aí do quarto Aqui, muito ventilado, que você tem esse acesso aqui para a varanda, ó E aqui o banheiro da suíte Vamos agora conhecer o restante dos ambientes Tambaú é um bairro, inclusive, que é um dos bairros mais procurados, né? Eu costumo até dizer que vocês conhecem bastante Vocês que não são da cidade Tambaú acaba sendo a capital de João Pessoa De tão conhecido que ele é, né? É um bairro turístico, certo? É um bairro, assim, que tem muita coisa Comércio, tem bastante comodidade, escola A gente está aqui muito perto do Colégio Motiva Que é uma das melhores escolas aqui de João Pessoa Que mais aprova aí no vestibular E as pessoas realmente procuram muito Estar próximo, né, de escolas Esse quarto aqui, gente, ele era um quarto revestível Aqui era a porta E aí ela isolou e ficou ótimo, certo? Olha aí Aqui você faz o home office, né? Tem essa beliche Que dá uma cama, né, de solteiro E agora vamos para a cozinha Tem aqui a porta de vidro Você isola o ambiente, né? Se quiser cozinhar à vontade E aqui também possui, ó, móveis planejados Olha aqui Muito, muito bom, viu? Tudo em excelente estado Tá tudo bem organizadinho, gente Ó, essa porta aqui você também fecha e isola E olha essa área de serviço Se você quer uma área de serviço grande E uma sala ampla O que mais me chamou a atenção foi Essa área de serviço que tem um tamanho excelente E a sala Aqui é o banheiro Certo? O banheiro, no caso de serviço Ó, que também, ó Serve como um depósito, né? Pra guardar coisa Um armário ali Certo? O prédio, ele possui área de lazer Portaria Eu vou mostrar também pra vocês Quando terminar aqui Eu vou lá na área de lazer Mostrar os detalhes Excelente Olha aí E agora eu vou descer E vou mostrar toda a parte da área de serviço pra vocês Mas espero que tenham gostado aqui desse vídeo Do apartamento Se você quiser entrar em contato Já entra em contato Mas não terminou, não Continua com a gente Conhece um pouco agora da área de lazer Vamos lá? Aqui, gente É o hall de entrada, certo? A portaria É tudo bem organizado São dois elevadores Tem um salão de festas Aqui, ó Um banheiro Aqui ficam as vagas de garagem O local de colocar correspondência E aqui tem um salão de festas, ó Vou mostrar a piscina agora E aqui, pessoal A parte da área, ó Externa Tem quadra, né? Aqui, ó Então, tá até em reforma Tem a quadra E ali tem a piscina Aqui a parte da piscina Aí tem a quadra Aí tem a quadra também E aqui, pessoal A rua do prédio, ó Esse aqui é a fachada do prédio A rua É uma rua asfaltada Já tá tudo construído, ó E aí Obrigado por assistir.